Você está querendo presentear alguém que é fotógrafo ou fotógrafa e está sem ideias do que escolher? Nesse vídeo eu vou te contar com total propriedade o que um fotógrafo amaria receber de presente, então fique comigo até o final desse vídeo, anote todas as dicas e surpreenda a pessoa. Roda a vinheta! Olá criativos e criativas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nicolas e hoje eu quero ajudar vocês que estão querendo presentear alguém que você ama, ou um amigo, seu namorado, seu marido, esposa, namorada, que é fotógrafo e você está sem ideias do que você pode escolher. Então eu vou te dar algumas sugestões que são, além de divertidas, elas são bastante úteis, que é o mais importante, hoje em dia a gente não pode desperdiçar dinheiro. Provavelmente as primeiras visualizações desse vídeo aqui serão por conta do Dia dos Namorados, que é essa semana agora que eu estou gravando o vídeo, mas esse vídeo vai servir para qualquer outra data, seja aniversário, seja Natal, seja dia do fotógrafo, então você pode voltar quantas vezes você quiser aqui, porque esses presentes eles servirão para qualquer data. Inclusive, mozão, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, sabe que eu te amo, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Eu separei uma listinha aqui de alguns produtos, alguns itens, que além de divertidos, eu também separei produtos que são bastante úteis. Isso é bastante importante hoje em dia, a gente simplesmente não pode errar no presente, a gente não pode, digamos assim, gastar dinheiro à toa, né? Está tudo tão caro. Então o mais ideal, principalmente no caso da fotografia, é você presentear com algo que seja útil para a pessoa. Então eu separei uma listinha aqui, e lembrando que todos os produtos que eu vou mostrar aqui, inclusive mais alguns extras, eu vou colocar o link de compra de cada um deles na descrição desse vídeo. Comprando pelos links, você vai estar ajudando bastante o canal sem gastar nenhum centavo a mais, e vai ser de grande ajuda para conseguir trazer cada vez mais conteúdo para vocês também. Bom, então vamos lá. Eu comecei agora por um presente que ele é útil, mas também ele é divertido, é algo mais descontraído. Todo fotógrafo ama ganhar camisetas sobre a fotografia. Mas eu queria deixar um alerta, assim, não exagere tanto. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, tem um rapaz aqui com uma câmera e tal, se a pessoa gosta de câmeras Canon, talvez seja legal uma camiseta escrita Canon, ou se a pessoa é fã da Nikon, compre uma camiseta escrita Nikon. Mas tome cuidado para não comprar, tipo, uma camiseta que tenha uma estampa gigantesca, tipo, eu amo fotografia. Porque é algo um pouco específico demais, e a pessoa não vai conseguir usar em todas as ocasiões, digamos assim. Então uma camiseta que traga esse tema de fotografia, mas de uma maneira um pouco mais discreta, eu acho que seria uma ótima opção de compra. Bem discreta, pode ser cinza, pode ser branca, preta. Mas o ideal é que você não exagere tanto assim nesse tema fotografia. Tenta fazer algo um pouco mais equilibrado. Ainda na questão de roupas, se o seu namorado ou namorada é fotógrafo profissional e fotografa casamentos principalmente, e eventos no geral, mas principalmente casamentos, ele tem que ter um bom estoque de roupa social, de camisa social. E o mais indicado são as camisas pretas, porque elas são mais discretas. Então o fotógrafo, quanto mais discreto ele for, melhor vai ser o serviço dele. Então com certeza uma camiseta social, uma camisa social preta, pode ser azul escuro, cinza escura, mas o ideal é que seja preta. É uma ótima opção de compra também para você presentear o seu amigo, ou namorado, ou marido, ou esposa que seja fotógrafo, que ele com certeza vai usar em diversas ocasiões. E lembrando, os presentes que eu vou citar aqui, essa lista que eu vou citar, são presentes que eles, por mais que a pessoa já tenha, é um presente que é sempre bom ter a mais também, é um item que é sempre bom ter a mais, nunca é demais. Agora uma terceira opção, mas já é um pouquinho mais técnica, um pouco mais específica, são HDs externos. quem conhece um fotógrafo sabe que ele vai tirar diversas, centenas, milhares de fotos diariamente, principalmente na situação de eventos, e as fotografias ocupam um espaço gigantesco na memória dos nossos celulares, dos nossos computadores, então o ideal é que ele tenha cada vez mais memória disponível para poder alocar essas fotos em outros lugares, também para não correr risco de perder, se der algum problema no HD do computador dessa pessoa, ele vai ter um HD externo de backup com todas as fotos. Eu coloquei aqui uma opção de 2TB, inclusive é um HD que eu comprei, porque 1TB já é bastante legal, mas se essa pessoa, além de fotos, ela também trabalha com vídeo, o ideal é que você presenteie ela com um HD de pelo menos 2TB, mas se você achar 1TB já está maravilhoso, eu tenho certeza que vai caber muita foto e vai ajudar bastante no trabalho e no dia a dia desse fotógrafo que você tanto ama. Ainda na questão de memórias, de armazenamento, todo fotógrafo é bom ele ter pelo menos dois cartões de memória, se você não sabe escolher cartões de memória, eu deixei aqui já um exemplo bem direto, bem simples, para você não errar, mas se você quer conhecer um pouquinho mais sobre cartões de memória para você não errar, talvez se você for comprar em outros lugares, clica aqui no card, assiste o vídeo que eu falei sobre as memórias de celulares, as memórias de câmeras fotográficas, porque é o seguinte, o cartão de memória, lembre-se dessa dica, é mais importante que você tenha, talvez, menos espaço de armazenamento, mas uma velocidade de transferência maior do que ao contrário, porque nas câmeras fotográficas, o que mais vai contar é a velocidade de transferência de arquivo, seja de gravação, seja de transferência. Então aqui, eu coloquei um SanDisk de 64 GB, é um armazenamento maravilhoso, com certeza vai durar o evento inteiro, ó, 100 MB por segundo, já é uma velocidade muito boa para você conseguir gravar seus arquivos, principalmente fotos em RAW, ou se você for gravar principalmente em 4K, essa velocidade e esse armazenamento de cartão já está perfeito. Um preço bem bacana, um preço justo, as coisas realmente não estão muito baratas, mas esse cartão aqui, inclusive, ele está bem barato. Ah, isso aqui não podia faltar, né? Todo fotógrafo, ele precisa ter um kitzinho de cuidados básicos com a câmera. Eu coloquei aqui um kit bem baratinho, bem básico, mas muito útil, que é um kit de limpeza de câmera, com um paninho ali de microfibra, um soprador e uma canetinha, para que a pessoa possa limpar as lentes da câmera dela, sem riscar, sem sujar, sem manchar, ela não vai ter dor de cabeça nenhuma para limpar as câmeras, então, ó, lembrando mais uma vez, todos os itens que eu estou falando nesse vídeo, eu estou deixando links de compra aqui na descrição, comprando por esses links, você vai estar ajudando bastante o canal, sem gastar nenhum centavo a mais. Se tiver com qualquer dúvida em relação a algum item, já pode colocar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, a comprar o item certo, para a pessoa que você quer. Agora, ainda para um item extra, digamos assim, é um bom fone de ouvido, por quê? Em duas situações, ou o fotógrafo que você quer presentear, ou o fotógrafo, ele também trabalha com o vídeo, então, ele vai precisar de um bom fone de ouvido, para fazer as suas edições de vídeo, mas não só nessas situações, mas provavelmente a pessoa vai ter que passar 4 ou 5 horas, fazendo tratamento de fotos de um casamento, e ela, geralmente, já vai estar escutando uma musiquinha, vai estar curtindo um pouquinho, para não ficar tão cansativo assim, então, um bom fone de ouvido, é bastante útil nessas horas, eu não edito minhas fotos sem um fone de ouvido, sem uma musiquinha legal tocando, para dar uma animada, então, eu coloquei um modelo muito bom de headphone, aqui da Edifier, é com certeza um dos melhores fones, que você vai encontrar nessa faixa de preço, mas também, se você não quiser gastar tanto, se não puder gastar tanto no presente, eu coloquei uma opção um pouquinho mais barata, é o headphone da Philips, por que eu estou recomendando o headphone, eles são um pouco mais confortáveis, então, o headphone que eu mostrei anteriormente, ele é ainda mais confortável, porque ele é um pouco maior, esse daqui também é bastante confortável, então, ele não vai machucar a ordem da pessoa, enquanto ela tiver 4, 5, 6, que seja 10 horas tratando as fotos de um evento, e, eu acho que, por último, e não menos importante, todo fotógrafo, principalmente aquele profissional, principalmente, novamente, aqueles que trabalham com eventos, eles sempre precisam ter um bom kit de pilhas, as pessoas, nossa, mas, só compraria uma pilha no mercado, dar de presente, a pessoa não vai conseguir usar, sim, e, na verdade, bem não, é o seguinte, na verdade, essas pilhas, elas serão utilizadas nos flashes das câmeras, eu, anteriormente, eu fazia os eventos com 3 quartetos de pilhas recarregáveis, as pilhas comuns, ó, descarta, se você for dar de presente, alguma pilha para um fotógrafo de, pilhas recarregáveis, mas, olha, como exemplo, eu utilizava 3 quartetos de pilhas recarregáveis, eram boas pilhas, mas eram pilhas, recarregáveis mais comuns, digamos assim, e, por muitas das vezes, eu tinha que usar esses 3 quartetos durante um evento que não tinha mais de 5 horas de duração, e aqui, todo fotógrafo sabe que essa é simplesmente a Ferrari das pilhas, digamos assim, então, essa Panasonic Nenalup Pro é a melhor pilha que você vai encontrar, e, principalmente, vai ser muito útil para o fotógrafo, eu, hoje em dia, eu tenho 2 quartetos dessas pilhas, mas eu chego a fazer 2, 3 casamentos com apenas 1 quarteto dessas pilhas, e não estou exagerando, então, com certeza, vai ser muito útil, e, novamente, pilhas nunca são demais, então, se a pessoa já tiver pilhas recarregáveis, não esquenta, pode dar de presente, que eu tenho certeza que ela vai adorar ter essas pilhas, principalmente, se tratando de uma pilha Nenalup Pro, alguns outros itens são bem legais, que eu acho que toda pessoa gostaria de receber, como chaveiros, algumas outras camisetas, revistas, qualquer coisa que seja relacionada à fotografia, todo fotógrafo ama receber de presente, não importa se vai ser algo muito caro, ou muito barato, se é relacionado à fotografia, ou, principalmente, está sendo dado de coração por você, eu tenho certeza que a pessoa vai amar, eu amaria, eu tenho certeza, então, fica essas dicas, pegue direitinho, anota tudo bonitinho aí, se não der tempo de usar agora, nos dias dos namorados, dê de aniversário, compre no Natal, eu tenho certeza que a pessoa vai amar, lembre-se, novamente, presentes úteis, que a pessoa consegue utilizar em várias situações, principalmente no trabalho, porque a gente sabe, na fotografia, que tudo é muito caro, cada centavinho ali conta, então, presentes como esse, são muito bem-vindos, e ajudam bastante, se você ficou com algumas dúvidas, em relação, o que mais você pode dar de presente, coloca aqui nos comentários, vamos trocando bastante ideias, porque eu quero te ajudar, a não errar no presente, novamente, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele like, porque isso ajuda muito aqui no canal, seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever, me siga também lá no Instagram, arroba Nixu, que eu conheço um pouco mais do meu trabalho, principalmente, para quem conhece, sabe que eu gosto mais de fotografia de natureza, mas tem diversas dicas de câmeras fotográficas, de câmeras de celular, drones principalmente, então me siga lá também, não perca o meu trabalho autoral, e eu espero vocês na próxima semana, boa escolha de presentes, lembrando novamente, se ficou qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, e até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho